Oi! Tudo bom aí? Tudo bom aqui? Tudo joinha, joinha, joinha. Gente, olha só. Eu tava no diz, 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 né? Lembra, lembra, lembra? Almofada diz, tapete diz. Vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Ó, reaproveitamento diz, coração que pulsa diz, tapete que faz com diz. Pois é. Acabou o diz mesmo, gente. Agora não dá pra brincar mais não. Agora já era, o diz acabou. Só sobrou mesmo tricoline. Então vamos fazer o que hoje? Gente, olha só. Vou fazer também o tapete. É, só que é um tapete de tartaruga. É, tartaruga. Eu não sei como é que vai ficar isso não, porque eu vou fazer juntinho com vocês, tá ok? Então vamos ao que interessa, porque tá bom, óbvio? Bom, então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Aperia de Volga Velasco está apresentando já mais um passo a passo. Bem, eu desenhei essa tartaruga aqui. Vocês sabem que meus desenhos são um espetáculo, né? O que interessa é que no final das contas saia uma tartaruga. Aí, ó. Desenhei essa tartaruga aqui. Não vou fazer protótipo. Vou começar a janela e vamos ver o que vai dar. Tá bom? Ó, patinhas, cabecinha, corpinho. Eu tô planejando. Esse aqui, esse é o corpo da tartaruga. Aqui, essas placas aqui, vou colocar nesse tecido aqui, tá? No marrom tom-tom. Tá? E o fundo, eu vou colocar... Tô pensando em colocar esse aqui. Não sei como é que vai ficar. Não sei se vai ficar muito escuro. Vamos esperar pra ver, porque o fundo é... É agora que a gente tem que ver. Porque eu tenho... Eu vou desenhar a tartaruga e vou colocar ela no fundo. Aí que eu vou começar a trabalhar. Tá? Então, eu vou cortar essa tartaruga aqui e já mostro pra vocês como é que vai ficar. Como é que eu vou cortar isso? Gente, do lado do avesso, ó. Virar aqui do lado avesso. Colocar o molde. Tá? E vou fazer o risco da tartaruga aqui, ó. Com essas partes aqui, ó. Eu vou aproveitar pra tirar a mão e a cabeça. A cabeça não, e a pata. Essa aqui é a mãozinha, essa aqui é a patinha de trás. Então, vou recortar isso aqui. Essas partes aqui, eu vou colocar no papel termocolante. Essas partes aqui. O corpo, eu não vou colocar no papel termocolante, não. Tá? Porque é uma área muito grande e... Não tem necessidade de colocar no papel termocolante. Aí você pergunta, Cláudia, o que é papel termocolante? Tá bom, gente? Vamos lá, de novo. Isso aqui é papel termocolante, ó. De um lado ele é poroso e do outro lado ele é liso. Tá? Aí você pega o tecido do lado do avesso, ó. Do lado do avesso e vai passar o ferro quente aqui em cima. Então, esse papel aqui vai ficar embaixo, como se fosse o verso. Como se fosse, não. É o verso do tecido. E aqui em cima. Aí você vai virar aqui e vai desenhar. Vou mostrar pra vocês o passo a passo disso aqui daqui a pouco. Fiz um desenho aqui, só pra saber. Eu tô fazendo isso, gente, pra não gastar muito papel, tá? Tô economizando. Mas o certo era você cortar, assim, um tecido grande e colar na folha toda. E depois você vir fazendo os riscos. Mas eu tô fazendo isso pra economizar papel mesmo, que tem pouco, tá? Então, olha só. Eu fiz o desenho aqui. Agora eu peguei o papel avesso do tecido com o lado poroso. Simplesmente vou fazer o quê, ó? Colocar o ferro aqui, ó. E deixar a cola sair, ó. Já colou, ó. Tá vendo? Deixar a cola sair. Bem, turma. Ó, fiz a mãozinha e o pezinho, tá? Já cortei. Certinho. Marquei aqui o meio aqui, ó. Dobra assim e marco o meio. Não sei se vou usar, mas marquei. Tá? Cortei a tartaruga também, ó. Dobrei ao meio e marquei ao meio. Vou fazer com esse tecido de baixo mesmo. Agora, marquei o meio aqui também. Tá? Porque agora eu vou centralizar a tartaruga aqui no meio, ó. Então, a ponta daqui tem que bater com o meio. E aqui tem que bater com o meio. Gente, olha só. Isso aqui, ó, não é a boquinha dela não, tá? É que eu errei. Ficou um pedaço aqui. Da parte do tecido que a gente tinha que excluir, né? Então, vai ficar assim mesmo. Ficou um detalhe. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer, ó? Vou colar. Marquei aqui também o meio, ó. Cortando, tá? Pra o caso dessa marca aqui sumir. Ó. Então, eu vou passar uma cola aqui. Porque depois eu vou fazer... Eu vou colar a manta. Por que que eu não vou colar a manta primeiro, gente? Porque na hora que você... Vai colar isso aqui com a manta, fica muito frouxo pra você... Pra você fazer as coisas. Então, primeiro eu vou colar isso aqui. E depois eu vou colar a manta. Eu acho que vai ficar mais fácil. Quem quiser já colar a manta, não tem problema. Ó. Essa tartaruga, ela ficou com... Deixa eu botar aqui, ó. Pra vocês verem. A tartaruga tem 35 de largura... Por... 53 de comprimento. Tá? O tecido de baixo, já com as patinhas e tudo, eu coloquei 56... 64. Tá? 56 por 64 tecido de baixo. Isso aqui, gente, é um brinca... É tipo um brinca... Mas não chega a ser um brinca, não. Camuflado. Como é que eu vou colar isso aqui, gente? Cola pano. Tá? Cola tecido, cola pano, é tudo a mesma coisa. E eu vou chegar aqui... E vou passar uma cola. Poderia ter colocado papel termocolante, igual que eu coloquei aqui. Mas... Coloquei não. Gastar papel à toa, né, gente? Esse papel encarece o seu produto. Um. Gente, sempre... Do meio pras pontas. Na hora de esticar... O tecido, tá? Ó. Do meio para as pontas. Colei aqui o meio, gente. Vou passar mais cola com certeza. Mas só que eu tenho que colocar... As mãozinhas e as patinhas, não é? Porque se eu fixar aqui agora... Depois eu não vou poder levantar, porque tá com cola. Então, o que que eu vou fazer? Gente, isso é um olhômetro com metrômetro. Olhômetro com metrômetro. Porque a gente tem que colocar as duas patinhas, as duas mãozinhas aqui, na mesma altura, né? Então, vamos simular aqui uma altura que seja... Ó. Vamos usar essa linha do meio aqui, como padrão. E vamos usar cá embaixo. Pra gente colocar aqui... Ó. Vamos dar uma calculada aqui. Fazer assim, ó. Medir daqui pra cá. Seis centímetros. Gente, eu tô decidindo só agora, tá? Ó. Daqui pra cá, seis centímetros. Essa canetinha aqui apaga, tá, gente? Faz com caneta comum não, hein? E daqui pra cá, seis centímetros também, ó. Fazer assim que fica melhor. Ó. Seis centímetros. Vamos botar, então, ó. Essa mãozinha aqui, ó. Encaixada aqui. Aqui vocês escolhem se vocês querem a mãozinha mais pra dentro, mais pra fora, mais aberta, mais fechada. Fiz aqui, gente, dois biquinhos, tá vendo? Botei um em cima do outro. Ó. E fiz o biquinho aqui. Pra gente ter uma noção aqui como é que a gente vai colocar isso. Então, aqui, ó. Vou fixar aqui, ó, o biquinho, ó. Aqui. Tá vendo? E aqui a mesma coisa. O biquinho daqui encostando aqui, ó. Ó. Isso. Tá? Como é que se tira esse papel, gente? Então, vamos lá, ó. Tirar um pedaço aqui do papel, depois a gente tira o resto. Só pra gente poder colocar ali certinho. Ó. E aqui. Abri só um pedaço, ó. Agora, venho aqui. Aqui a mesma coisa. Colado aqui. A patinha de baixo, gente, é a mesma coisa. Tá? Vê aqui uma distância aqui, ó. E coloca. Como eu falei pra vocês, é achismo. Turma. Como é que eu marquei aqui, ó. Daqui pra cá, eu marquei oito centímetros, tá? Fiz uma linha aqui, ó. Meia reta. Peguei aqui, marquei dois centímetros aqui, ó. Aí, quando essa linha encaixar com essa aqui, ó. Ó. Aí, você vai virando, ó. Até encaixar. E essa linha aqui ficar rente aqui, ó. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Oito centímetros daqui pra cá. Marquei aqui dois centímetros. Vou enfiar aqui. Ó. Vou enfiar aqui. E vou girando até essa linha ficar juntinho com essa aqui. E o bico aqui, ó. A ponta aqui. Tá vendo? Então, vamos tirar aqui. Ó. Ó. Aqui, ó. Levanta. Inclina. Essa ponta com essa aqui. E aqui, beirando o casco da tartaruga, ó. Viu? Pronto. Essa aqui é a mesma coisa. Vamos lá. Colocou. Aqui. Bem aqui na ponta. E aqui, a marcação, ó. Ó. Turma, colado. Ainda não colei aqui. Vou colar, tá? Mas antes, eu vou fixar a manta. Gente, quem não quiser fazer com manta, não precisa fazer. É só depois colocar um forro. Tá bom? Eu vou fazer porque eu gosto. Eu gosto. Como é que coloca a manta, ó. A manta tem que ser sempre um pouco maior do que o tecido. Tá? Você vai pegar o ferro, ó, de dentro. Pra fora. Esperando. Pra cola de baixo da manta soltar e aderir ao tecido camuflado. Ó. Tá? Aqui, ó. Verso do tecido com o lado poroso do tecido. Como é a manta R1, ela só tem um lado poroso, que é o lado da cola. O outro lado é de algodão. Tá? Um. Não é passar não, tá, gente? Se você passar isso aqui, a cola não vai soltar. Então, você tem que esperar a cola soltar. Também não vai queimar o tecido, né, gente? Senão, eu vou dar, ó, vou dar uma ferroada em vocês, hein? Vocês queimarem o tecido, hein? Não esquecer o ferro aqui em cima, não. Tá bom? Gente, olha só. Vou mandar uns beijos aqui, tá? Aproveitando que eu tô fazendo esse passo a passo aqui. Eu quero mandar pra Maria José. De Campos, Rio de Janeiro. Maria. Obrigada pela sua declaração, tá? Adorei ler. Gente, ela fez um texto bonito pra mim. Amei. Tá bom, Maria? Um beijo pra Wanda Galvão. De Santa Catarina. Não botou a cidade. Não sei se é Santa Catarina, Santa Catarina. Ou se tem uma cidade aí, gente. Tá? Deixa eu ver mais. Maria das Graças. Recife. Pernambuco, gente. Uma pernambucana. Muito bom, não é? Tô amando vocês colocarem aí. Cláudia, manda um beijo pra mim. Cláudia, adorei. Fala comigo. Tô adorando isso, gente. E a... E a... Gente, Iolita Gonçalves, gente. Sabe de onde ela é, a Iolita? De Caracas. Paraguai. Tô ficando internacional. Tô um espetáculo, não tô? A maravilha. No final, eu mando mais beijo, tá bom? Então, é isso aí, gente. Ó. Fixei. Então, o que eu vou fazer agora? Passar o pontinho. Qual pontinho? Gente, vocês podem passar um ponto de bordar. Podem passar, ó. Esse ponto. Podem passar esse ponto. Ou, simplesmente, fazer um ponto caseado à mão. Ou caseado na máquina. Tanto faz. Aí, é com vocês. Eu vou passar em volta dele todinho. Esse ponto pra fixar isso aqui. Tanto pra fixar aqui, quanto pra fixar na manta. Mas, antes de mais nada, eu vou passar a cola aqui em volta. Tá? Aqui em volta tudinho. Como tá bem esticado o tecido, então, eu vou passar a cola em volta e fixar esse corpo dela aqui. E vou direto pra máquina. Já mostro pra vocês como é que vai ficar aqui e a gente fazer a carapaça dele aqui. Tá bom? Passei o pontinho em volta, tá vendo? Passei esse pontinho aqui. Aqui no meio, gente, já tentei um monte de coisa e cheguei a esse desenho aqui, tá? Isso aqui é um hexágono de 10,5 por 12, tá? Não necessariamente, gente, vocês precisam fazer desenhos de hexágono. Vocês podem cortar o tecido formando tipo uma pedra e colando aqui, ó, aleatoriamente. Tá? Eu fiz o hexágono porque... Ah, sei lá porque eu fiz o hexágono, gente. Eu fiz o hexágono. Tá bom? Então, aqui no meio até poderia ser um hexágono maior. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Foi esse mesmo aqui, ó. Porque aqui tem dois hexágono, um de dentro e um de fora. Tá? Mas aqui você pode colocar o tamanho que você quiser, ó. Pode colocar o maior, pode colocar o menorzinho, entendeu? Pode colocar o tamanho que vocês quiserem. Então, fiz aqui com a canetinha que apaga, gente. Ó. A canetinha da Piloto, a Fashion. Tá? Fiz aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Esse tecido aqui, ó. Como eu já delimitei minha área aqui. Esse tecido aqui, eu vou fazer esses hexágonos. Tá? Então, vai ser tipo a carapaça dele embaixo, esse bege claro. E aqui em cima, vai levar esse tom aqui de marrom. Que eu vou fazer... Que eu vou recortar. De acordo com o meu hexágono. Tá? Mas eu poderia muito bem chegar aqui e cortar um monte de bolas. Chegar aqui, ó. Deixa eu pegar esse pedaço aqui. Mostrar pra vocês. Ó. Chego aqui... E faço umas coisas assim, meia doida. Ó. Nada reto, gente. Ó. Tudo meio maluquete. E vou colando aqui em cima. Tá? Depois eu venho com um pontinho e faço o acabamento em volta. Tá? Posso fazer assim também. Posso fazer de qualquer jeito. Não necessariamente fazer hexágono. Então, vou cortar esses hexágonos aqui. Já mostro pra vocês como é que eu vou fazer. Bem, turma aí, ó. Recortei. Agora, vou colar. Não coloquei papel termocolante, não. Seria mais fácil, né? Só aqui que eu coloquei papel termocolante, ó. Então, vou passar aqui a cola e vou colar tudo isso aqui. Aí, depois, eu vou passar o pontinho de acabamento. Gente, isso é trabalhoso. Tá? Mas, a partir do momento que você já sabe o que você vai fazer, vai mais rápido. É que eu tô bolando aqui as coisas aqui na hora. Tá vendo o que a gente já desenha embaixo? Porque a gente já sabe a distância certinha que a gente vai colocar. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Vou colar tudo isso aqui e já mostro pra vocês. Turma, passei os pontinhos, ó. Modifiquei aqui, porque pra ficar girando isso aqui na máquina com aquelas bolinhas, ia ficar muito difícil. Então, eu tive que modificar aqui, tá? Aqui atrás, como é que ficou? Eu arremato tudo aqui atrás, tá? Se não, se puxar o fio aqui desse aqui, vai sair puxando tudo. Então, eu faço o arremate atrás. Ó. Agora, eu vou acertar aqui. Vou colocar o forro. E vou colocar um viés em volta. Isso, vou colocar um viés. Não vou fazer sem viés, não. Vou colocar um viés. Fica mais bonito. Esse olhinho aqui, ó. São dois... É... Eu não sei o nome disso aqui. Eu comprei já tem muito tempo. Mas vocês podem fazer um olhinho de feltro. Vocês podem fazer um olhinho aqui, ó. Assim também de tecido, só pro menorzinho. Vocês podem botar aqui um botãozinho, tá? Podem botar o olhinho do jeito que vocês quiserem. Já cortei aqui. Esse tecido aqui é um tecido comum. Não é brim, nem jeans, porque eu não tenho. Então, vamos colocar isso aqui mesmo, que é sobra de tecido. Tá? Pra fixar esse tecido aqui, gente, pra ele não correr, nós vamos usar, ó, a cola temporária. Tá bom? Então, nós vamos passar um jato aqui e vir colando esse tecido aqui, pra depois nós fecharmos. Se fosse a manta R2, não precisaria. Era só passar o ferro que tava tudo certo. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações, tá? E dá like, hein? Não esquece de dizer de onde você está falando, onde é que você tá me vendo. Ó. A gente cola aqui. Vira. E a gente tem que, ó, sempre de dentro pra fora, pra esticar bem. Ó. Passar aqui agora. Ó. Gente, quem quiser botar antiderrapante aqui, existe um antiderrapante esquisito, esquisito, olha. Existe um antiderrapante chamado cola tapete. Tá? Esse aqui, ó. Minha cola é segura tapete. Também dá acrilete. Tá? Aí você passa aqui no fundo. As instruções estão todas aqui. Esse aí custa aqui em Niterói, na faixa de R$10,00 esse pote. Tá bom? Ó, colei. Agora eu vou acertar tudo isso aqui, de acordo aqui, ó, com o verde. Tá? De preferência, turma, tenha um cortador pra tecido e um cortador pra manta, tá? Porque isso aqui cega muito a lâmina. Isso aqui, ó, cega demais a lâmina. Aí, ó. Nem vou cortar mais aqui, ó. Tá marcando a minha... Eu tenho que fazer muita força? Então, tá marcando a minha tábua. Vou inverter essa tábua aqui, ó. Aqui, ó. Fez um suco na minha tábua aqui, ó. Vou inverter ela. Cortar desse lado aqui, ó. Tá marcando a lâmina. Pronto. Agora, gente, vou passar um viés aqui na ponta. Vou colocar um viés aqui. Posso colocar um viés verde, um viés marrom, um viés preto. A cor que você quiser. Vou fazer uma surpresa pra vocês. Se vai ser marrom, preto ou verde. Tá bom? Depois que acabar isso aqui, botar o viés... Gente, quem não sabe pregar viés, dá uma olhadinha em cima dos meus cards que tem vídeo ensinando. Vou ensinar aqui, ó. Fazer o canto mitrado rapidinho, ó. Você vai chegar aqui, ó. Quando você chegar aqui... Você finge que vai pra lá e vem pra cá, ó. E faz o canto mitrado. Tá? Quem quiser pregar assim. Tem outras formas de pregar viés. Dá uma olhadinha nos meus cards aí em cima. Quem não sabe? Então, vou terminar isso aqui e já volto. Acabei de passar pra passar pra você aí do outro lado da telinha. Gente, olha só. Vamos ao que interessa, porque tá bom a beça. Bom? Então, vou mandar agora um beijinho rápido, rápido, rápido. Já mandei aí hoje no meio do filme, hein. Vou mandar um rápido. Porque é muita gente pedindo beijo, gente. Eu tenho que mandar beijo pra todo mundo, hein. Ah, ah! Então, vamos lá. Ó. Cláumil, Barra Mança, Rio de Janeiro. Eu li, tá bom? Tudo certo? Rosângela de Osasco, São Paulo. Adriana de Ribeirão Preto. Hélder de Uberlândia, Minas Gerais. Elice, é, Elice, Ponta Grossa, Paraná. Adoro Paraná, gente. Adoro Paraná. É, Maria José de Catuti. Eu não sei se é Catuti, Catuti. É alguma coisa pra lhe entender, tá? Do norte de Minas Gerais. Ó, um beijo, um beijo, um beijo pra vocês todos. E obrigada, obrigada, obrigada. Tá bom? Gente, ó, já sabe, né? Bota aí da cidade de onde você tá falando e o estado. Que eu mando um beijinho, 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 beijinho pra todos vocês. Agora, nós temos novidades? Ah, temos sim. Então, a calculadora já está pronta. Deve entrar essa semana no ar, tá? Vou colocar propaganda da calculadora fácil do artesanato, ó. De artesanato da Cláudia Velásico. Isso mesmo. Você vai saber precificar os seus trabalhos. E lourinho também, ó. Não gritou só de sacanagem, ele não gritou. Eu vou roubar esse papagaio. Então, já tô fazendo um novo álbum. Não vai ser álbum, né? Vai ser um caderno de moldes. Em vez de vocês comprarem meus moldes, assim, do jeito que eu mando pra vocês, em folha de papel craft, vai ser um caderno que eu vou enviar pra vocês. E quem tem a destreza de lidar com a internet, vai poder pegar pela internet nas plataformas, tá bom? Já, já, a gente coloca isso em prática que vocês vão poder comprar meus moldes, ó. Do jeito que vocês quiserem, tá bom? E quem quiser, antes disso, comprar meus moldes, olha aqui embaixo, tem meu telefone. Dá um zap zap pra mim. E que eu mando a relação dos moldes pra vocês, tá bom? Eu mando pelo correio. Só vou dizer, ó, o correio tá demorando. Ah, ah, esse negócio de covid acabou com o correio. Então, vamos agora, o que interessa, porque tá bom, a Bess? Quer saber como é que ficou? A minha tartaruga. Tartaruga. Então, vamos lá. Ó, 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 ó. Olha, gente, a minha tartaruga. Vocês gostaram ou não gostaram da minha tartaruga? Ah, ela tem a pele clara, mas um rasquinho escuro. Gostaram? 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 Dizem que gostaram? Dizem que gostaram. Ih, minha tartaruga ficou aí. Então, gente, ó, beijos e mais beijos lindo pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui e eu volto. Eu juro que eu volto. Eu vou, mas volto, tá bom? Beijo lindo no coração, ó, de todos vocês. Fui, mas eu volto.